Uma aproximação entre a filosofia e a psiquiatria a fim de qualificar debates e ações dos profissionais de saúde mental. No programa de hoje nós conversamos com médicos e psicólogos sobre o assunto. Muitas experiências interessantes a partir de agora. Ao lado do avanço científico é bastante necessário que a gente avance conceitualmente. Que a gente lide com os assuntos, com os nossos construtos, com os nossos conceitos de uma forma mais sofisticada. E é disso que se trata o fórum, de fazer uma atividade que seja interdisciplinar, que traga contribuições de psiquiatras que trabalham com questões filosóficas, psicólogos, pessoas que estão na saúde pública e que lidam com essas questões conceituais. Assim como a contribuição de filósofos que se dedicam a estudar a filosofia da psiquiatria. Essa é uma área que tem tido um crescimento extraordinário no mundo, nas últimas duas décadas. E nós entendemos que é uma contribuição bastante importante. Essa aproximação, ela tem a possibilidade de trazer um refinamento conceitual para a psiquiatria, e informar um debate sobre questões delicadas, difíceis, complexas, que nós enfrentamos em nosso cotidiano para poder ajudar os pacientes. A primeira conferência do evento foi internacional. John Sadler, referência na área de filosofia da psiquiatria, fez algumas considerações sobre metafísicas do senso comum, como variáveis e limitantes culturais no discurso da saúde mental. Most of us believe in some notion of free will, that we can freely choose our actions, and indeed our courts, our criminal courts, are built around this assumption, that is, we hold criminal offenders responsible for their misbehavior. On the other hand, scientific psychiatry tends to think of behavior as being shaped in a causal network of factors, social, biological, psychological, interpersonal, and so forth, which seems to fly in the face of the idea of free will. And, of course, then we build laws and institutional structures around these concepts that are far from settled in our policies as well as in our ordinary lives. And so it's my view that one of the values of philosophy and psychiatry is to bring out and bring to attention these conflicts so that we can develop policies that are more rational and effective. A medicalização, que trata de comportamentos cotidianos, alvos de tratamento médico, é um dos temas mais polêmicos quando se fala em filosofia e medicina. O exemplo mais comum que a gente ouve falar, sem dúvida, é o caso do TDAH, e de crianças que, em tese, recebem um diagnóstico sem necessariamente ter a doença. Mas eu acho que, além do TDAH, a gente pode pensar em casos de uso de benzodiazepínicos, que são tranquilizantes. A gente pode pensar em antidepressivos também. De uma forma geral, os médicos têm se aberto muito mais a pensar de uma maneira crítica sobre esse processo. Eu tenho uma rede, por exemplo, chamada Preventing Overdiagnosis, que é uma rede mundial, que tenta pensar em estratégias para que isso não aconteça. Então, na formação médica, que eles possam pensar em maneiras de evitar o excesso de diagnóstico, excesso de exames de screening, que não sejam necessários, e excesso de prescrição de medicamentos. O caminho é mais na formação dos profissionais e conscientização dos pacientes, sem dúvida. Da ideia de que o medicamento não é alguma coisa inócua, que ele sempre tem efeitos benéficos, mas o uso contínuo e indiscriminado, ele não passa de uma maneira incólume. Tem sempre um preço a pagar. A reforma psiquiátrica brasileira busca, há 30 anos, construir uma rede de atenção psicossocial fora de hospitais psiquiátricos. Erotil Desleal teve uma experiência particular no Rio de Janeiro, com 300 pacientes. A reforma é uma direção da política pública, que é uma direção internacionalmente presente e sugerida, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde, que as pessoas sejam tratadas em liberdade, com respeito, que possam opinar sobre o que é melhor para elas em termos de cuidados. E nada mais próximo da discussão da filosofia e dos valores, porque mesmo as pessoas com transtornos mentais têm objetivos na vida e os tratamentos devem buscar dialogar com os objetivos que as pessoas têm em suas vidas. Esse caminho implica em a gente saber que ideias e pressupostos a gente tem na nossa cabeça que podem nos ajudar a avançar ou dificultar nessa tarefa de colocar o paciente no centro com aquilo que ele supõe que é melhor para a sua saúde. A medicina, especialmente a psiquiatria, é uma ciência que envolve valores, experiências, questões intelectuais e filosóficas. Sobre isso é o evento que você acabou de acompanhar e que foi organizado pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Você confere toda a nossa programação por meio do nosso site e também canal no YouTube. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho